Vamos falar de solidariedade? Sabe aquela roupa esquecida no fundo do armário? Você pode aproveitar a campanha do Agasalho 2019 e ajudar quem está precisando de doações. Os pontos de coleta na UFSM seguem até 14 de junho, nas entradas dos prédios da Reitoria, do USM, CCS, CAL, CCNE, CCR, CCSH, CE, CEFED, CT, CETISME, Politécnico, IP Amarelo e também nos campos de Frederico Westphalen, Cachoeira do Sul e Palmeira das Missões. Nesta edição serão arrecadadas roupas de inverno em condições de uso para crianças e adultos. As roupas infantis serão destinadas para a campanha do USM e Bebê Quentinho e os agasalhos de adultos serão entregues ao brechó da Casa do Estudante Universitário e também a outras associações beneficentes da cidade.